Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Para a vida eterna Para a vida eterna